Esse quarto é bem pequeno A te suportar Muito amor, muito veneno A pouco lugar O teu corpo é uma serpente A me provocar E teu beijo, água ardente A me embriagar Essa boca muito louca Pode me matar Se isso é coisa do demônio Eu quero pegar Fecha a luz Apaga a porta Vem me carinhar Diz aí pra minha tia Que eu fui viajar Diz que fui pra Nova York Ou pra Baquidá E que isso não é hora de telefonar Eu já sei que qualquer dia Tudo vai dançar Mas a fonte da saudade Nem o tempo vai secar Eu já sei que eu fui viajar Eu já sei que eu vou... Eu já sei que eu fui viajar Eu já sei que eu fui viajar Tchau, tchau. Essa boca muito louca pode me matar Se isso é coisa do demônio, eu quero pecar Fecha a luz, apaga a porta, vem me carinhar Diz aí pra minha tia que eu fui viajar Diz que fui pra Nova York ou pra Bagdá E que isso não é hora de telefonar Eu já sei que qualquer dia tudo vai dançar Mas a fonte da saudade nem o tempo vai secar Eu já sei que eu fui viajar 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 Obrigado.